Culto de aniversário de fundação da Miroku no Sekai, 8 de abril. Em 2016, iniciamos uma nova era em termos de elevação da espiritualidade. Nasceu a Miroku no Sekai Piyokai, com o objetivo de quebrar vários paradigmas, sendo que o principal objetivo é e sempre foi aproximar o homem de Deus e Meishu Sama, através de um serviço sincero, sem vaidade, sem ambição, sem ganância. A Miroku no Sekai Piyokai nasceu da vontade de Meishu Sama em restaurar um a um seus amados servidores, alguns afastados e nativos na fé, mas ainda com muito amor no coração, e outros com muita afinidade com seus ensinamentos, além de despertar em cada um de nós a verdadeira essência de querer levar a salvação a toda a humanidade para criarmos um mundo de verdadeira saúde, paz e prosperidade. Bom dia a todos! Iniciamos neste momento o conto do sexto aniversário de fundação da Miroku no Sekai Piyokai. Oração de comunicação a Deus. Meishu Lokami, Senhor da Luz e Executor Supremo do Bando de Deus para a construção do reino do Senhor na Terra, Neste dia de comemoração, queremos com todo carinho, que nos invade a alma, agradecer pelos seis anos de uma jornada muito preciosa. Durante a trajetória da Miroku no Sekai Piyokai, inúmeras são as bênçãos com as quais nos brindaste. Inúmeras foram as vidas que foram e são restauradas. Sentimos vossa presença diariamente, pois continuais envolvendo cada pessoa aqui entre nosso perigo e núcleos, com a divina luz da salvação. Rendemos-vos, por isso, irrestrito preito de gratidão. A Miroku no Sekai Piyokai nasceu da vossa vontade em restaurar um a um dos seus amados servidores, alguns afastados e nativos na fé, mas ainda com muito amor no coração, e outro com muita afinidade com seus ensinamentos, além de despertar em cada um de nós a verdadeira essência de querer levar a salvação a toda a humanidade, para criarmos um mundo de verdadeira saúde, paz e prosperidade. Obrigado, Bêxu Sama. Cubra-nos com suas bênçãos e com sua proteção em nossa caminhada. A nação Amato Mourito e a nação Zé Guiçande. A nação Amato Mourito e a nação Amato Mourito e a nação Zé Guiçande. A nação Amato Mourito e a nação Amato Mourito e a nação Zé Guiçande. Mourito e a nação Amato Mourito e a nação Amato Mourito e a nação Amato Mourito e a nação Zé Guiçande. A nação Amato Mourito e a nação Amato Mourito e a nação Amato Mourito e a nação Zé Guiçande. A nação Amato Mourito e a nação Amato Mourito e a nação Amato Mourito e a nação Zé Guiçande. A nação Amato Mourito e 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 a nação Amato Amém. 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 Salva de Meshio Samba. Meshia Messias. Meshia 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 Amém. 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 quando ela for ridicularizada pelos outros, com a forte determinação de manter-se no trabalho até alcançar a correspondência para o que faz, certamente levará muitas pessoas ao programa da luz divina. Eu próprio trabalhei com essa atitude. Há pessoas que desistem após um fracasso. Estas não servem de fato para o trabalho. Há em japonês um provérbio que diz, a resignação é a primeira lição na vida. Em alguns casos, isso é verdadeiro, mas a não-resignação é importante. Portanto, em experiências negativas, o essencial é a resignação, e nas positivas, a não-resignação é essencial. Por Misho Sama, 1950 Receberemos de oração A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Térmulo de orelha. Ficaremos agora com a performance Sertão Sertão Trechos extraídos do texto do Razo Araci Mãe da Aurora, Mãe do Dia Seu Início, Sua História Dr. Paulo César Barro Direitos Autorais, Oficina de Artes de Araci A performance é feita pela atriz Gia Oliveira Sertão Sertão Prepare seu coração Para as coisas que eu vou mudar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não me agradar Aprendi a dizer não Ver a morte sem chorar A morte, o destino, tudo A morte, o destino, tudo Estava fora de lugar Eu vivo para contar Meus patrícios da cidade Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Música Louvemos a inteligência do nosso povo gentil, que sem proferem bravatas, fazem outras independências. Não pela voz do rejeito, mas o relixar de um cavalo, de um goiadeiro valente. Sertão de estribos e celas, dos baús de corpo. Sertão do mandacarô, dos currais e das cancelas. Entre a coxa de retalho, da terra sofonizada. No canto da passarada, e o tirantado chocado. Música E você de lá, que deve de ser por isso mesmo, que eu não gosto da cama mole e nem sei comer sem torreça. Sou como a rei se esgarrada, nessa multidão boiada, caminhando a isso. Vou ser de lá, do sertão, lá do cerrado. Lá de nele, ou no marco, na gatinha do roçado. Porém, no meu sertão nordestino, impera uma grande bravura. Da vaquerana que atura, o verão, esse assassino, que mata de sede sem talha. Fazendo da seca o drama, dessa região que se chama Brasil do Chapéu de Palha. Lavradores nas estradas, em filas como formigas, levam nas costas cansadas. Dez arroba de fadiga. Porém, tenha certeza, que é esse solo quente, é esse povo, é essa gente, o nosso povo varoninho. Que tem um braço forte, o braço do meu Brasil. Quando olhei a terra ardido, com a fogueira de samba, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que da glória, o dia ação. Sobre a terra combusta e devastada, já não se escuta mais nada. Para o vento, para o vento, para o tudo. A lua por entre nuvens, já almofada. O sol entre nuvens rasgadas, chocalho de cascavel zangada. Para o vento, para o tudo. Espalha-se o sol no morro além, e o bicho desgramado. É osso, é só o que ele tem. O sol brilha, reduz. Segou o vento, segou o tudo. Chique, chique, e até uma da caroa. E então, quando eu vim de lá, seu moço, com o meu bodocó. A maleta era o saco. O cadeado era o nó. E quando eu vim lá no sertão, ó, seu moço, com o meu bodocó. Quando eu vim do sertão, seu moço, com o meu bodocó, a maleta era o saco. E o cadeado era só o nó. A maleta era o saco. A maleta era o saco. Fis de novo. Fis de novo. Fis de novo. O 더�ósio. Fis de novo. Fis de novo. Com tudo, com tudo, com tudo, com tudo Aqui se produz milho e feijão, mandioca, batata, pimentão Cinzau, cacau e melancia Derrabou essa minha baía, uma cozinha ainda ouro e fibra de caruá Alão de seda, barriguda, sem falar no cinzau E meia-abeia, tudo dá Tem verdura pra cozinhado, espiga de milho assado Tomate, coelho, cebola Tem banana, laranja e limão Tudo em viva e no chão Tem cabide e violão Tem viola e cavaquinho Carne do sol e toicinha Carne seca e requeijão Tem tempe, escomadeira Arroz, feijão, farinha, bode, peixe e galinha Na feira não tem carestia Ou pelo menos não tinha Era tudo fresquinho do dia Não tinha dificuldade em comprar o que quiser Carne e pouco, toicinha, rapadura e ferradura, água de coco e rapé Tem sela, arreira, apretada, bolsa, maleta e banco Chapéu, camisa, cachaça, sapato arte e tomando Cocado, sarapapé, boneco, porcelana Tem tudo o que você quiser Tem geladinho E picolé Tem massa de mandioca Cravo e açafrão Alface, couve Canção Moringa e bolibar Furni, peneira e facão Papel e fazer cigarro Colher de pau é tanto treco Prato, jarra, caneta Vassoura, adano, panela, batata doce E enfim Cinturão, pene, fivela Que eu nunca devia estar assim Se pode fazer balaio Chuchu Machista Que ama Que se eu for contar, menina Que eu nunca que eu acabo E o movimento é danado Caminha o povo exprimido Tem as mulheres Sem o marido E claro Que tem os cabra Danado De atrever Que gêmea Só põe essa bomba Que dá começo a batucada E pela serra Retumba Até a alta madrugada Tocando um chão devagar Tocando um chão devagar Que a mocidade sustenta No palco Sacolejado E só o saco Tocando um chão devagar 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 Amar você Ô chuva, preste atenção Se o povo lá em cima vive na solidão Ô chuva, vem me dizer Se posso ir lá em cima pra derramar você Ô chuva, preste atenção Se o povo lá em cima vive na solidão Na boiada seca, na riximada seca Na boiada seca, na riximada seca Na boiada seca, na riximada seca Na riximada seca Uuuu, obrigado Aplausos 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 Palavras da responsável Ministra Paola Dalva Cacá Bom dia Bom dia Essa câmera tá me pegando mesmo, Rafa? Tá Tá pegando mesmo? Aqui ó, linda como sempre Ah, linda e desengonçada Com o senhor Agora, agora, agora Caramba Ai, não, só pode até que o raparito Eles queriam que botar o Juxô, né? Mas se não, não botava não Eu nunca quis dar Bom, agora ficou melhor, né? Eu nunca quis dar pinta de ministra não Mas acaba tendo que dar, né? Na cidade da missão, né gente? Bom dia Bom dia Bom dia Queria parabenizar a galera aí Todo mundo que participou da dedicação, né? Matila Rafa Rafa voltou, gente! Oi gente! Vem, a Rafa gostoso! Aí, todo mundo acha Rafa gostoso, tá? Rafa voltou para a dedicação, estava fazendo falta, viu, Rafa? Tudo mandando, foi sumido. Quer dizer, quando todo cara é muito gato, aí como fica assim, a mulher fala, oi sumido! Aí só fala um coisa assim, agora, oi sumido! Para na rua assim, oi sumido! Do nada! Do nada, não! De tudo, né, cara? É, de tudo! Do nada, nada, nada! Galera é... Hoje a gente vai falar com a nossa... Jegeu! Jegeu, maravilhosa! Bianca! De ainda que eu vou chamar, né, para a gente falar um pouco sobre o trabalho que a gente fez aqui agora, e sobre todo o contexto, né? Então, é melhor conversar, que a gente está completando 6 anos, e a gente fez um culto hoje especial, né, que foi o culto da fundação da igreja. Então, em 2016, né, o Reverendo Charles, o Reverendo Roberto, e um grupo muito pequeno de pessoas, começou, né, a nossa igreja, a nossa vertente messiânica, a vertente messiânica mais inclusiva do Brasil. Eu desconheço vertente que inclua tantas pessoas LGBTs, negras e mulheres, como a Miró do Nossé Cá. Se tiver alguma que faça parte do Corpo Diretor, pessoas LGBTs, né, que fiquem na linha de frente, vocês me avisam, né? Vocês me avisam, porque até o momento, pra mim, a igreja mais inclusiva do Brasil é a Miró do Nossé Cá, e é por isso que eu faço parte dessa igreja hoje. Então, assim, o que que acontece? Esse mês de abril, eu propostamente no mês passado, dei a dica desse mês da obra Tortorado, e também do livro, né, o clássico Mito da Caverna, né, de Platão. Na verdade, muita gente não sabe, mas, assim, Sócrates, ele nunca escreveu nada, né, o filósofo grego Sócrates, ele nunca escreveu nada. Ele teve discípulos que escreveram pra ele. Então, na verdade, o que Platão faz é transcrever a conversa que ele teve com Sócrates, né? E aqui, o Mito da Caverna faz parte desse livraço aqui, chamado A República, né, e que ele trata sobre vários assuntos, inclusive sobre música, tem outro volume que tá lá dentro, né, mas o Mito da Caverna é um livro velhinho, mas faz comida boa, né, o importante é isso. E aí, o Mito da Caverna, né, é uma dessas passagens do livro A República. O Torporado é um livro de Itamar Vieira Júnior, é um livro sensação do momento, tá todo mundo lido, né, e eu fico muito feliz que isso aconteça, porque o Itamar Vieira Júnior abordou o que a gente chama de Brasil profundo, né, ele abordou uma coisa que pouca gente gosta de falar, que é sobre a questão dos trabalhos análogos à escravidão, a galera do campo lá, onde ninguém lembra que elas existem, né, por ser de lá, no sertão lá do cerrado, né, que a gente cantou aqui há pouco, né, então lá no interior do mato, né, e esse mês de abril tem duas datas históricas, né, muito importantes pra nossa nação, que é o Dia do Índio, né, que muita gente trata de forma esdrúxula, eu na minha infância botava aquele cocá lá, pintava a cara, e achava que isso era Dia do Índio, né, não tinha consciência mais profunda sobre a questão das terras indígenas, né, e a gente também tem o dia 22 de abril, que é o dia que o Brasil foi achado, não foi descoberto, ele foi achado, já se tinha notícia de terra que ficava por aqui, não, 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 mas não sabia o que é que era, aquela época não tinha Google Maps, né, não tinha WhatsApp, então aí os caras vão lá para pagar, existiam naquela época as grandes navegações, né, então você tem aí Camus falando dos Lusíadas, que eles iam lá e saíam sem perspectiva nenhuma de voltar, e se voltariam vivos, e aí no meio dessa onda, Pedro Alves Cabral ali no meio, foi lá e achou, achou o Brasil, né, e aí eles, claro, né, começaram a negociar com os índios, e aí a gente vai falar sobre isso, né, os índios, eles invadiram o nosso país, né, e aí no início dava, como são culturas totalmente opostas, né, a cultura dos portugueses e a cultura indígena, então eles mandavam indicar não sei quantos pés de pau-Brasil aí, quantas árvores de pau-Brasil e troca de um espelho, tipo, ah, que loucura, né? É, um espelho e temos o mundo do lado. Aí você já está indo para Renato Russo. Aí Renato Russo já é uma outra analogia, mas faz parte, né, e assim, o Torto Arado com o mito da caverna, com a questão indígena e com esse aniversário do descobrimento, nos traz várias reflexões que permeiam a nossa atualidade e também permeiam a nossa fé, por isso que a gente pensa assim, ah, que religião é uma coisa, prática é outra. A nossa fé tem tudo a ver com a prática, a mesma fala isso, que a nossa fé, ela foi feita para ser uma cara de prática. Então, o Torto Arado, no romance, o Torto Arado, você tem história de duas irmãs, eu talvez dei spoiler, não sei, tá? Então, se você não está bem de ouvir spoiler, é ser a do culto. Mentira, gente. É, depende do... 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 do irmã Baião que está em mim. Não é nossa de vaidade, mentira. Então, o que que acontece? É, no Torto Arado, você tem uma situação de... de uma fazenda onde tinham escravos e aí, é... ocorreu a famosa Lei Áurea, vamos considerar que naquela época não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Então, as coisas para chegar... até a notícia chegar, a Tofoca já era velha. Né? Excelente. Então, aí, libertaram, teoricamente, os escravos, segundo a Princesa Isabel, não existia uma escravos no Brasil. E eu respeito a Princesa Isabel, e eu falei, ah, porque não sei o quê. Daí para quem estava ali, foi quem assinou, vamos respeitar a história, né? Eu acho errado essa coisa dos movimentos extremistas, de desmerecer a Princesa Isabel. A gente tem que ter gratidão a ela também, né? Eu acho importante. Mas voltando à questão da libertação, ocorreu a libertação dos escravos e aí, eles não tinham, naturalmente, todos nós não fomos indemnizados em nada, né? Então, eles fomos deixados à própria sorte. Então, para não ficar à própria sorte, deixa a gente ficar aqui um pouquinho. Ah, tá bom, você planta aí para mim, tipo arredando, né? Você planta aqui para mim, e aí você fica com essa terra aí. Não era permitido construir casas, tipo, como a gente constrói, né? Somente casa de barro, que, tipo, vinha a chuva e acabou a casa, né? E a ideia era proposital para eles não criarem patrimônio. Então, você tinha que ter, na verdade, quilombolas, né? Descendentes de escravos vivendo ali e que a escravidão, ela permanecia. A escravidão, ela permanecia. E aí, tipo, ah, meu senhorzinho, tudo da fazenda, tão bonzinho comigo, tipo assim, ele produziu dez espigas de milho, nossa, a gente só produziu isso aqui, não deu muita coisa. Aqui deu às dez, fica sem nada você. Então, acontecia muito isso, né? E aí, eles trabalhavam em condições análogas, a escravidão, achavam muito bom, né? Se ele emprestasse o carro dele, tão bonzinho ele, né? E emprestar o carro dele pra ir pra cidade grande pra procurar um médico. Era assim que funcionava. E, às vezes, eles escondidos saiam pra ir pra feira, que a gente falou aqui na performance dela, né? Às vezes, eles saiam escondidos pra ir na feira vender alguma coisa pra ganhar um trocado. Então, a gente fica nesse cara nessa situação análoga da escravidão e aí você tem duas irmãs nessa situação, né? Duas irmãs que já vêm dessa descendência, tipo, já tinha se passado aí umas três gerações. Então, a gente supõe, né, que seja na década de 70, mas o romance é atemporal, né? Porque a gente vive no Brasil numa situação de escravidão. E aí, o que que acontece? Tem duas irmãs, uma que, por acidente, perde a fala e isso é simbólico. A perda da fala, de não se expressar, é simbólico, doutor, e a outra que fala e que é a extensão da fala dela, né? Da que ficou muda. E aí, essa que fala, ela se casa com um rapaz que é primo dela e sai desse meio. Enquanto que a luta se casa com outra pessoa e começa a sofrer violência doméstica. E aí, vem a questão da violência doméstica, da violência contra a mulher. A submissão. A submissão que é abordada. E aí, o que que acontece? Depois de um tempo, esse primo volta. Mas ele volta, ele volta pra lá, já cheio das ideias. Sai da caverna. Olha a caverna aí, né? Que é bom pra falar da caverna. Ele volta. E quando ele volta, o pessoal do início fica assim, não, esse cara aí, ele tá... Ele não é de confiança, não. Ele tá sabendo coisas demais. Então, no início, ele fica mal interpretado, né? Pelo grupo. Na verdade, ele sai e eles conseguem estudar. Estudar. E eles conseguem abrir um leque de conhecimentos, né? Sim. Acho que ele é professor. Mas quando ele volta, ele fica mal interpretado. É isso. Quando ele volta com as ideias, né? Aí, a gente vai. Sim, sim. E aí, o que que acontece? Quando... E aí, ele... E aí, resultado. Quando ele volta cheio de ideias, troca o dono. E aí, começa a mudar as regras. Ele vem cheio de ideias revolucionárias. E aí, ele é matado, né? Ele não é morto, ele é matado, né? E aí, dizem que ele morreu por causa do tráfico. Mas, na verdade, ele morreu porque ele tava cheio de ideias. E aí, a gente vai no mito da caverna. Que eu tinha falado anteriormente. Por quê? O mito da caverna, o cara tá lá preso, né? Na situação de que nunca viu a luz. É só... Nunca viu as pessoas. Nunca viu nada. E aí, ele consegue fugir da caverna. Então, ele sai e vê a luz. Ele vê um monte de coisa boa. Mas, quando ele volta, pra tirar os companheiros daquela situação que eles estão ali, ele é assassinado porque todo mundo tem medo e começa a interpretar ele mal. E isso, na nossa vida, na sociedade, na parte espiritual, isso acontece. A gente vê a luz. A gente tem contato com os ensinamentos de mexução. Muita gente fala que... Ah, porque eu não tenho acesso aos ensinamentos. Aí, quando começa a ter acesso aos ensinamentos de mexução, mas, mais aprofundado, se rebela contra a fé muitas vezes e sai. Não aguenta a pressão da luz. Né? E aí, eu queria falar de alguns pontos que eu acho importante, né? Que... A primeira coisa é a questão da escravidão, né? A escravidão, ela se mantém até hoje nesse contexto. Ela se mantém... Mesmo com a Lei Áurea, você tem trabalhos análogos à escravidão pertinentes ainda no século XXI, no pleno século XXI. E eu queria falar aqui da Madalena Giordano. Não sei se vocês lembram. A Madalena Giordano, ela foi escravizada desde os oito anos de idade na casa dos patrões, sem ter acesso a nada. E só agora, muitos anos depois, é que ela foi descoberta. E os patrões fazendo faculdade de medicina com o dinheiro dela, né? Porque botaram ela pra ser pensionista de uma pessoa que ela nunca viu na vida. Então, assim... Teve esse caso e tem muitos outros casos análogos à escravidão. E esse livro chama atenção pra isso. A questão da criminalidade, né? O... É... A gente, quando... Nossos ancestrais, antepassados, quando foram libertos da escravidão, eles ficaram com a própria sorte. Muitos deles caíam na criminalidade. Por um tempo, por um recurso. Porque a gente não foi dignizado nem pouco. É diferente dos imigrantes europeus, que vieram após a libertação dos escravos, porque eles diziam que o negro não era digno de ganhar o salário. E vieram aqui, tinha pedaço de terra pra eles. Tinha... Tinha escola para imigrantes, né? Tava tanto de cotas. A gente não tem direito a cotas, mas tinha escola pra imigrantes, né? E aí, é... A polícia faz muito isso, né? Não morreram em trava de tiro pra polícia. Como aconteceu com um personagem que foi morto porque sabia demais. Então... Muita coisa distorcida na sociedade, né? E muitos também acabam na pobreza, na miséria, né? E subempregos. Isso acontece muito. E aí, eu também tirei uma outra conclusão a respeito disso. Para nos escravizar, nos ensinam a ser gratos com vigalhas, com maus tratos. E eu falo isso na fé também. Tem pessoas que lêem ensinamento e não entendem. Mesmo que isso é uma fala pra gente agradecer as purificações. Mas a gente precisa ter tia chocaco pra não deixar as pessoas nos fazer agradecer com migalha, com maus tratos. Todos nós somos dignos de serem tratados com respeito. E a gente não pode deixar que as pessoas nos mal... Nossa, travou. Que as pessoas nos maltratem. É isso mesmo? Isso. Nos maltratem. Nos maltratem. É? Né, gente? Deu o trocal. Trocou agora. Bulei. Né? Então, assim, dentro da fé ensinam isso. Isso não é só na fé messiânica. Eu digo isso que nas outras religiões, assim, do passado, lá, remoto, né? Por isso que o Matinho Moutero veio com aqueles... Com a tradução da Bíblia que na época não tinha, né? Então, a gente tem que ter tia chocaco, independente da fé que a gente professa, a gente precisa ter tia chocaco, que é chamada inteligência da percepção verdadeira, pra distinguir uma coisa da outra. Pra saber ter gratidão, mas com racionalidade, com sabedoria. É muito importante. É importante a gente agradecer nossos sofrimentos, nossas purificações, como forma de fortalecimento da nossa fé, do nosso espírito. Mas é por isso que a gente tem que esquecer do que fizeram com a gente. Ah, não vamos agradecer a Píncia de Isabel, que criou a Lei Aura, e pede lá tudo que os brancos não fizeram, não. Bicina bem. Obrigado, Bianca. Valeu por interromper. É... 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 Não precisa fazer reparos, porque senão não faz sentido. Sabe? Se arrepender de última hora, não faz sentido. É por isso que a gente tá na fé. Pra gente se arrepender de tudo que a gente fez, inclusive em outras vidas, e reparar dedicando na obra divina, servindo, encaminhando as pessoas, sendo útil à humanidade. Isso é uma forma de reparar as coisas erradas que a gente fez no passado. Muita coisa que a gente sofre hoje, a gente pode ter sido um senhor de engenho em outra vida. A gente pode ter sido um fazendeiro desses, que é relatado no livro do doutorado, que escravizou pessoas, a gente nunca sabe. Aí fica tão fofinha, tão linda, tão maravilhosa, mas na verdade em outra vida, só Deus sabe o que ela foi. E é por isso que é importante a gente dedicar incondicionalmente. Pra reparar os erros que a gente cometeu. Não só pedir perdão a Deus, mas reparar os erros que a gente cometeu, até pra nossa vida começar a melhorar. Porque a gente resgata coisas que a gente fez. Ninguém aqui é cruzinho. Ninguém aqui é santo. Né? Outra coisa que eu achei interessante, é... A gente falou sobre Cheshokako, né? Pra que Cheshokako, o que é que precisa? Precisa ler o ensinamento. Né? Precisa ler o ensinamento. Vê se uma fala que a leitura do ensinamento é receber de orelha através dos ouvidos. Receber de orelha através dos olhos, se você estiver lendo. Através dos ouvidos, se você estiver escutando. E se você lê o ensinamento, aí as nuvens, né? Que ficam na nossa percepção, elas vão se dissipando. Vai ficando o céu lindo, como tá esse céu lindo aqui agora. Com esse sol descaldante em cima de matila, né? Então, o que que acontece? Aí a gente começa a entender as coisas como elas verdadeiramente são. E, quiçá, quiçá, a gente chegar ao famoso Kinshijitsu. O Agishiki. Atingir o Kinshijitsu. A Suprema Iluminação Espiritual. Que é o objetivo da fé. O objetivo da fé é atingir o Kinshijitsu. E aí, um outro ponto é que a gente precisa até, além do Cheshokako, é que a gente tem conhecimento. Tem inteligência, sabe? Quando a gente sai das trevas, né? E a gente volta pra resgatar. Muitas vezes, quando a pessoa fica naquele nível, ela não entende. Esse livro fala sobre isso. E a gente vem em todos os aspectos. Então, é importante a gente ter conhecimento até pra mostrar. Olha, eu aprendi isso aqui. E, por favor, não se acomode com fake news. É sério. Se vocês se acomodam com fake news. Vão lá, publicam a verdade que ela gostaria que fosse. Ela sai compartilhando feito uma louca. E, na verdade, aquilo nem é tão verdade assim. Então, a gente precisa tomar cuidado. Adquirir conhecimento significa procurar fontes confiáveis com verdades que, muitas vezes, não nos agradam. A gente precisa ter mente aberta e tia Cheshokako pra usar a sabedoria, né? E fazer distinção, não só do que a gente divulga, né? Mas também aquilo que a gente tá vendo como notícia. Que, às vezes, não é verdade. Então, ter sabedoria, ter conhecimento é também buscar notícias verdadeiras, não notícias falsas. E muito menos sair espalhando, né? Coisa feia, né? Em época de WhatsApp. Então, uma outra coisa que eu percebi é o seguinte. Quando a gente estuda, né? A gente sai da ignorância, né? E a gente sai da chamada o quê? Escravidão. A gente é escravo o tempo inteiro do materialismo. A gente é escravo o tempo inteiro da ignorância. E a gente é escravo do capitalismo. A gente é escravo do capitalismo. Essa é uma fala que não pode ser extremo. Nem capitalismo, nem comunismo. A gente tem que estar no centro, né? E, muitas vezes, o capitalismo ou o comunismo nos faz de escravos. A gente acha que só aquele sistema presta e não coloca as ressalvas. E, muitas vezes, nos tornamos escravos de ideologias. E o correto é buscar sempre o que é melhor pra todo mundo. Então, é importante a gente estudar pra sair desse nível de ignorância, né? Buscar fontes confiáveis, eu já falei. Eu queria também falar um outro assunto aqui. Que é o seguinte. É sobre o ensinamento do mês. O ensinamento do mês, ele quer ou não, tem uma relação com tudo isso que a gente falou sobre a literatura, sobre a sociedade, sobre ideias. Por quê? Deixa eu ser uma fala que o ser humano deve sempre buscar crescer e expandir. Busta o que custar. Ou seja, mesmo que a gente cometa falhas, que as pessoas ridicularizem, né? Como eu fico fazendo bullying com a Angélica aqui direto. O que acontece? A pessoa, se ela continuar persistindo e buscar crescer a vida inteira, ela consegue cada vez mais ser melhor do que antes. Mesmo que ela cometa falhas, ela sempre vai ser melhor do que antes. Eu tava conversando com Bianca aqui, né? E aí Bianca falou que teve uma pessoa que veio lá cantando e não gostou da... Não gostou da voz dela. E assim, muita gente gosta de Bianca. Quem que não gosta de Bianca? Todo mundo gosta de Bianca. Ela é insuportável, mas a gente gosta dela. E o que que acontece? Mas ainda é o quê? Apontos a melhorar, né? Pessoas que conheceram Bianca no início da vida dela, dizem, poxa, Bianca, hoje você tá bem melhor. Mas carece de melhorar? Carece. Mas Bianca, ela cresce. E ela vem crescendo porque ela nunca desiste. Então, na vida a gente tem que ser assim. A gente não pode desistir. E, às vezes, as pessoas, elas criam, porque elas estão na ignorância, na escuridão da caverna, e elas criam limites pro crescimento dela. Não, eu só vou até aqui. Ela não sai daquele limite. E por ela não sair daquele limite, né? Ela vive escravo desse limite. Ela vive dentro daquela caverna. E ela não expande. Ela vive em cima de uma forma de olhar. Abra a cabeça. Abra a sua mente. Eu não estou fora com a minha cachorra. Ela bate na aula. Ela se comunica com os fogos, né? Vocês estão dando palestra. Oi? Abra a sua mente. Abra as portas do coração, né? Boa sacada aí. Mas, assim, se a gente não abrir a nossa mente de que a gente pode muito mais do que a gente acha que é nosso limite, a gente vai continuar sempre sem quebrar a casca. E a gente nunca vai conseguir ser grandioso em absolutamente nada na nossa vida. Nem na espiritualidade, nem como ser humano, nem no nosso trabalho, na nossa profissão. A gente não vai conseguir ser nada. E, assim, eu acho legal porque desde que eu comecei a dedicar, as pessoas sempre reclamavam, desde que eu fazia limpeza. Desde que eu fazia limpeza da igreja. As pessoas sempre reclamavam que eu gostava de fazer mais do que me foi mandado. E eu sempre fui assim. Eu sempre gostei de fazer mais do que me pedem. O rebelde do Charles é a testemunha disso. Eu sempre me surpreendo. Eu gosto de surpreender. Eu me referindo. Não pode, não. Mas eu gosto de surpreender eles sempre. Por quê? Eu sempre procuro fazer mais do que a média. A gente não pode só fazer o que está na média. Eu estou dando aula na escola agora, na escola de ensino fundamental 2. E aí, um aluno me perguntou assim, quem é, professora, de música é reprova? Eu falei, meu filho, você está interessado mesmo em saber se música é reprova? Você não quer aprender música, não? Não, professora. Porque eu só faço na média. Tudo na minha vida, eu só faço na média. Aí eu falei assim, aí se você não reprovar, eu sinceramente não quero aprender música, não. Acho chato. Né? Aí eu falei assim, pode sair. Aí tomou susto, né? Porque o professor queria obrigar ele. Eu falei, não, pode sair. Ah, mas até a presença que eu tenho que tomar, eu não faço chamada, não pode ir. E aí, quem ficou na sala, que foi pouca gente, gostou do conteúdo que eu passei. Porque a gente não tem que se preocupar em ser aprovado nem pelos outros, nem por nós, nem na escola, nem nas instituições. A gente tem que buscar ser o melhor da nossa vida. O que a música faz? O que o ensino da arte faz? Nos tirar da mediocridade. Elevar a nossa espiritualidade. Nos tirar da mesmice. O que a arte fez nessa pandemia? Tirou as pessoas da mesmice, das prisões caseiras. Né? Então a arte, ela vem pra nos tirar da mediocridade. Por que que Gina, Angélica e Bianca vieram aqui fazer uma apresentação, eu também junto? Pra tirar todo mundo da mediocridade. Pra nós também, enquanto artista, também sairmos da nossa mediocridade. Certo? Bom, já falei demais? Deixa eu continuar aqui, senão eu não vou continuar. Sim! Diga cá, gente. Por favor. Senão eu vou falar até amanhã. Né? Ao peixe! É a feira aí. É a feira aí. Eu peço o cara com o beijo passando aí na... Gina, então por favor nos fale sobre esse monólogo, né? Essa performance. E o que que ela significa? Como ela surgiu? E por que que você achou pertinente, né? Junto com o contexto tipo Torturado, né? Do mito da caverna, trazer essa apresentação pra gente. Por favor. Então... Esse texto, ele é mais ou menos... É mais ou menos. É mais ou menos. É mais ou menos. Esse texto, ele deve ser mais ou menos de dois mil... Ah, dois mil. Dois mil. Dois mil, dois mil e um. Foi uma oficina, quem gosta de ler, é uma oficina de teatro lá em Aracim. Essa oficina foi ministrada, né? Por Paulo César Barros. E veio a ideia de concluir o... O processo, né? Da oficina. Com um texto falando sobre a cidade, né? Tanto que o nome do texto é do raso Araci. Mãe da hora, mãe do dia, porque Araci é o nome Tupi, né? Então, tem uma parte do texto que ele fala, né? Araci, língua Tupi, nome forte falente do Tupi, da nossa gente. É... E aí, nós fomos fazer pesquisas, né? Pesquisar com... Que é importante conhecer a história, né? Tem uma coisa que... Às vezes, a gente também não gosta de estudar a história, mas é importante estudar a história. Eu vi um meme essa semana e disse assim... Eu não entendo como é que a pessoa não gosta de estudar a história. Porque a história é a maior fofoca. Você fica sabendo de tudo. Que aconteceu durante os anos, assim. Então, a gente foi pesquisar com... Com o pessoal mais velho da cidade. De como era a cidade. Como era a feira da cidade. Né? É... Como era a relação das pessoas. De quanta cidade ainda não era cidade. Ainda era povoado, né? E... Falando sobre a questão da religiosidade do lugar. E tem um livro, também. Que é chamado Araci. Que é de uma historiadora de lá da cidade. E a gente foi fazendo essa pesquisa e veio a ideia de fazer um texto. Como a gente estava estudando sobre... Sobre teatro de rua. Teatro de cordel. A gente acabou fazendo todo o texto em literatura de cordel. Né? Por isso que tem toda essa rima e tal. Puxando também pra... Pra questão do sertanejo. Do nordestino. E... Araci. Pra quem não sabe, né? Aqui na Bahia. Fica numa região chamada região de cinzal. Que é uma região já mais assim... Pra... Pro sertão, né? Sertão da Bahia. E... Quando eu vi... A gente... Comecei a ler o texto torturado. Eu vi que ele falava sobre essas plantações, né? Sobre... O homem que vive no campo. Que... Que trabalha da terra, né? Então, eu achei que esta parte do texto, né? Não é o texto todo. São os trechos que falam mais sobre o... O nordestino mesmo. Sobre a... Que também nos leva a ignorância, né? Porque... É... Se eu sei... Que a seca vem. Se eu sei que a enchente vem. Eu tenho que trabalhar na prevenção, né? Então, a gente teve aí... Que foi muito debatida a transposição do Rio São Francisco, né? Que foi começado lá em 2004, 2005, né? Primeiro governo aí... É... O ex-presidente Lula, né? Que começou aí a pensar a transposição do Rio São Francisco. Que foi criticado por muitas pessoas que seriam beneficiadas dessa transposição. Inclusive... A gente está aqui com o que se fala. Achou um absurdo mudar o curso do Rio. Que vai secar. Porque já tem época de... De seca. Que o Rio fica abaixo do nível e tal. E tudo mais. Mas aí depois, quando a gente vai estudar... Né? Eu lá com... 2004, 2015... 2005... Que fez greve de fome. Que fez greve de fome. Assim... Várias pessoas... E hoje são beneficiadas dessa transposição. E a transposição fez aumentar o leito do Rio. Aquela questão da desarmonia pra harmonia, se a gente pensar, né? Precisou desarmonizar pra se vir depois essa harmonia. E que hoje a briné fica pra uma grande parte aí do sertão do lado, pro lado do jazeiro, né? Então, se eu sei que a seca existe, que ela é um problema, o que é que eu enquanto gestor, ou enquanto intelectual, ou enquanto uma pessoa que conhece... Eu preciso pensar. Eu preciso pensar que a seca vem e o que é que eu posso fazer pra que... Pra mitigar os danos disso, né? E, por exemplo, no sertão da Bahia, lá pro lado de Uauá, em Cristacunha, se cria muito caprinho, né? Ovelha, cabra, bode... Por quê? Porque são animais que comem folhas secas. Então, se eu tenho uma seca muito grande, eu não vou criar gado, eu vou criar caprinho. Né? É a questão... Tem... A gente conversa aqui, às vezes, né? E a gente fala assim... Cada região produz aquilo que a pessoa precisa, né? Pra sobreviver. A gente tava falando isso sobre alimentação. Quando eu tava falando sobre ensinamento de nutri... Sobre nutrição também, que minha instituição não faz. Então, é mais ou menos isso. Então, quando eu vi o texto e vi o livro... Tem várias coisas, assim, que às vezes podem parecer que são desconexas. Mas quando você começa a pensar e começa a fazer os links, fica tudo muito claro, né? A gente fala aí do mito da caverna, né? É tanto que a gente trocou propositalmente, né? Um trecho da música Lamento Sertanejo, de Huberto Gil. Eu quase não falo. Eu quase não falo, né? Na música, ele diz... Eu quase não saio. Mas eu quase não falo. Porque, às vezes, se calar também é uma prisão. E a gente, às vezes, se cala. Então, levante a sua voz em situações de injustiça, em situações... Porque aquele que vê a injustiça e não se posiciona, está do lado de quem está oprimido. Ele fala... tem uma frase que as pessoas usam muito, que é... Se você não tem lado em uma situação de opressão, você já escolheu o seu lado. Você está do lado do opressor. Então, é mais ou menos essa ligação entre os... Você falou agora da questão da seca. Tem uma música de Gabriel Pensador. Eu adoro o Gabriel Pensador, né? Eu gosto muito de rap. Mas, assim, é rap sério, né gente? Pelo amor de Deus, né? Então, assim, eu gosto muito do Gabriel Pensador, que ele... Que ele... que ele... que ele... que ele fala o seguinte. Que a... É... Não dá pra ser as maiores mentiras do Brasil. Aí ele fala, assim, que... Zy... Uma mentira que... A... A pobreza no Nordeste é por causa da seca. Porque se dependesse dos políticos, o sertão virava mar. E eu achei perfeita a colocação. Inteligentíssimo aí. E quase ninguém entendeu. E quase ninguém entendeu. Ah, não, não. Falta o quê? Fez chocado. Ou todo mundo entendeu, mas não faz nada pra mudar. Como ela acabou de falar. Não. Na realidade, poucas pessoas entendem. A maioria das letras do Gabriel Pensador, é... São letras que... Há quem escuta por batida. Há quem escuta porque acha uma massa. E há quem escuta tipo a gente... Eu mesmo sou um. Pra entender a letra e tentar ver o que ele passa ali. Porque ele traz muita informação. Sim, bastante. A missão da arte. A missão da arte. A missão da arte. O que ele falou, cara... É... Esse autor... É... É de Mavera Junho. Itamavera Junho. Desculpa. Ele é geógrafo. Ele é geógrafo. Ele é geógrafo. E ele nunca tinha escrito nada. Aí ele começou aí esboçando romance aos pouquinhos. Baseado nos estudos reais dele. Que ele passava e viram. Exatamente. E ele estourou. Ele estourou. Ele estourou. De uma forma tão absurda. Que foi assim... Ele não estourou primeiro no Brasil. Ele estourou lá fora. Ele ganhou pra ir em Portugal. Pra depois estourar aqui. E nós temos complexo de virar lá. A gente só respeita aquilo que é respeitado lá fora. É uma porcaria. Né? Mas assim... Né? Mas assim... O que que acontece? Ele... Ele estourou. Porque ele cumpriu a missão da arte. Mersama fala isso. Você mata dois coelhos em uma cajada só. Quando você pensa em elevar a espiritualidade dos outros. Conscientizar a sociedade. Né? Que Mersama fala que se você escrever sermão. Mas você precisa conscientizar as pessoas. Então Mersama fala assim... É... Se você... Conscientiza os outros. Você vende muitos. Se você vende muitos. Você mata dois coelhos em uma cajada. E qual que ele fez? Parece que tá bombando esse livro. Né? Vai virar série. Vai virar série agora. Quem sabe que vai virar série. Sim. Doutorado. E assim... O que que eu acho... É assim que você falou que essa questão de a gente fez justiça e não fazer nada. Nessa mesma escola que eu trabalho... Não. Essa escola eu aprendo todo dia. Acho que eu vou escrever num diário sobre essa escola. É... Eu tava... Na sala que eu dou aula, você fecha o cadeado por fora. E aí você tem aquele ferrolinho aqui e você bota o cadeado dentro. Tô dando minha aula, minha santa paz. Vem um moleque e botou um parafuso pra prender a mim e prender os colegas que estavam na sala de música. E eu fiquei em possessa. Vocês me conhecem, né? Eu fiquei em possessa. Aí quando eu fui... Finalmente... Eu tive que ligar uma diretora pra pedir socorro, né? Que a gente tava preso. Aí finalmente... A zeladora... Uma das zeladoras... Viu quem fez. Falou lá. Foi fulaninho. Aí pegou um menino assim... Olha aqui, ó. Foi ele. Eu falei... Vem cá, rapaz. Que maluquice é essa? Como é que você tranca a gente aqui na sala? Você é maluco? Aí ele... Não, professora. Não fui eu não. Foi um moleque assim pequenininho. Não sei o que. Eu vi na hora. Ele fez assim, assim, assim. Eu falei... É... Você viu. E por que você não fez nada? Aí ele... Ah! Então ela vai com isso? Culturalmente... Nosso Brasil é exatamente isso que acontece. As pessoas veem as coisas erradas e não fazem nada. Aí eu falei... É por isso que o Brasil está assim. Você não pode ver as coisas. Aí eu peguei e mandei pra secretaria do mesmo jeito. Eu falei... Você vai porque você viu e não fez nada. Você tem que ver e tem que denunciar. Porque a gente é duro bem pequeno. Então... A depender da experiência que ele teve na secretaria depois que eu dei o cháculo nele, que eu não procurei saber, ele pode ser um ser humano muito melhor. E a gente tem que pensar olhando pra frente. Angélica, vem a cara, meu amor. Vem a cara rapidinho, por favor. Me conte em poucas palavras o que você aprendeu aí com esses dois. Ela leu os dois. Gente, ela leu mais que eu. Você leu os dois. Aposentada, né? Ela ponte, né? Então a senhora não passa, né? Tá pegando ela aí? Na verdade, eu acho que esse... Eu fiquei torturado no Comitê da Caverna e com o que eu, hoje, me proponho a aprender, tá muito interligado. Entendeu? E assim, uma das coisas que eu achei bem interessante no teu tarado, eu tenho 60 anos. Então, eu acho que isso é um... Parece que é nos uns 70 que passam, é mais ou menos isso. Nessa época, já existia a escravidão, já existia a submissão. Porque foi uma coisa que me chamou muita atenção. Porque na minha época de casada, era isso aí que a gente vivia. Porque ela não escolheu o cara. O cara passa a ver, se engraçou com ela, falou com o pai dela e leva ela para ele de casa. E tinha que chegar, tinha que ter a comida pronta, na medida do sal, o sapato dele, a chinela, né? Tira a chinela, a foto da chinela, tudo isso. Quando isso aconteceu, eu tinha 10 anos, né? Como relata isso aqui, tinha 10 anos. 20 anos depois, eu com 20 e poucos anos, eu fui trabalhar na zona rural. E na zona rural, tem lugar, gente, que ninguém conhece nada. Eu conheci uma família que morava no porão, que tomava a conta da falenda imensa. Só que ela era o carro da vacina, que era um jipe. Era eu, o motorista. E o carro do correio, o carro do correio, deixava em um local. Quando eu passava, eu pegava a correspondência e levava, e pronto. E o dono da fazenda, que tinha um carro para a cama lá, e pronto. Quando eu chegava, cadê não sei quem? Está lá a riada, a riada porque estava parida. Cadê não sei quem? Está aí a buchula. Todas as vezes que eu ia, ou ela estava riada, ou ela estava buchula. E aí, pronto. E aquilo por causa de menino. Era um porão. Era assim, por causa de coxa no chão, aquele fogo. E vem aquela confusão à casa deles. E uma época eu fui, teve uma denúncia que tinha uma criança de meningite. Quem tinha que ir era eu. O carro me trouxe até um certo ponto, eu ia pegar a criança e examinar. E a gente ia trazer a criança para um certo ponto, quando o lance ia levar, para ir para o aeroporto, para pegar o avião. E isso você não imagina. O menino conhecia a carne. Foi um escândalo. Eu não consegui trazer a criança, nem o pai da criança queria entrar, nem a criança e nem a mãe. A ignorância do mito da caverna. A ignorância do mito da caverna. E isso aí vem me retratar, porque quando você fala de seca, quando você fala de submissão, você não viveu, você não sabe que hoje a gente vive tudo isso, gente. A seca, não é seca não, é seca. É o pó, é a farinha. A terra vira farinha. É muito dolorido. É assim, eu retratei um passado assim, muito dolorido. E veio no olho assim, o que foi que eu fiz? Eu como na caverna, que eu não saí da caverna para trazer a luz para eles. Sabe? Eu fico me questionando, sabe? Qual foi meu papel ali? E aí, eu venho nessa referência. Que quando eu comecei a estudar a Miroco, o ensinamento do Meshussama, uma das coisas que mais me chamou a atenção, foi um dito, não sei se foi o Paolo, se foi o reverendo Charles, que me disse assim. Que quando a gente vai para determinadas religiões, você já entra salvo. E na Miroco, sabe? Nos meus ensinamentos, eu estou entrando para aprender. Sabe? Eu não estou salvo. Sabe? Hoje eu tento ser uma pessoa melhor. Não sou uma pessoa melhor. Eu tento, sabe? Meu ensinamento, eu tento. E a cada dia, eu estou me purificando. Lendo, ouvindo e tentando ser melhor. E nessa reflexão, estou parado e da... Mito do caminho. Mito da cabeça. Que eu gostaria que todo mundo lêsse. Maravilhosa! Eu quero desmórdia. Eu quero desmórdia. É doente? Eu quero ir. Você sabe onde? Só o recém. Ah, bebe. Desculpe. Senta ali. É que você ainda vai voltar aqui ainda. Só mais um pouquinho. Senta aqui ó. Por favor Senão não termina minha palestra Vamos lá, falha nossa, né Vamos lá, voltando Gente, eu tô muito feliz que o Gim voltou Nem falei nada sobre isso O Gim voltou O Gim voltou O Gim voltou O Gim voltou no Gim Galera, eu vou falar então Sobre as dicas de apreciação Do próximo mês Eu decidi dar uma fase igualda com o livro Eu particularmente, como eu sou trabalhadora Assídua, não só tinha tempo De ler um livro por mês, né Então eu decidi reduzir Porque eu tô pensando não só em mim Tô pensando no trabalhador Não é você que humilha, não Então esse mês eu vou dar uma dica de um livro Que é um livro de apreciação de medição Eles não gostavam muito desse livro E uma música Então vamos passar da livro e música Sempre agora Vocês ouviram a música e vai ler no livro Né Então O livro do mês de maio É o discípulo do diabo De Bernard Shaw E a dica de apreciação É a sinfonia surpresa de Haydn Certo? Então muito obrigada a todos E tenha um bom retorno Quer dizer Um bom almoço pra domingo Porque retorno vai ter a gente depois Obrigada Inu Damiroku no Sakai Anuncie as portas Abram as portas do coração Que vestia a samba vai entrar O paraíso chegou Abra sua mão Abra sua mente Que a luz vai entrar E o de orelha chegou E o de orelha chegou Fechem as portas Para o seu passado era da noite E o sol da paz sair A era do dia chegou Vamos construir o paraíso A oração A luz de mar e rindo Me ouvo na seca E chegou A luz de minhas portas Abram as portas Do coração Que o de orelha chegou Que o restia a samba vai entrar O paraíso chegou Abra sua mão Abra sua mente Que a luz vai entrar E o de orelha chegou E o de orelha chegou Fechem as portas A luz do passado era da noite Que o sol da paz sair A era do dia chegou Vamos construir o paraíso A oração A luz de mar e rindo E o de orelha chegou A luz do passado é dorelha A luz do passado é dorelha A luz do passado é dorelha Assim encerra-se o culto de aniversário de fundação Muito obrigada a todos e um ótimo regresso!